Os números da taxa de ocupação do HU chamam a atenção, positivamente. Atualmente, casos graves em internação de idosos têm sido mais raros. Não é uma coincidência com os casos, com a classe que foi vacinada mais cedo? Então, justamente os que mais cedo foram vacinados são os que menos estão ocupando os hospitais hoje. Jovens e até crianças têm sido internados agora, com mais frequência. Devido à nova variante, mas também porque não estão vacinados. Isso é um raciocínio lógico que eu estou fazendo com você. Vacinação contra a Covid e a época do ano em que vivemos, por causa da temperatura, são algumas das explicações para esse novo quadro que a gente está observando no sistema de saúde. Tem uma reportagem que a nossa equipe preparou e eu quero que você preste atenção, porque não é fake news, não é papo furado de WhatsApp, é jornalismo puro, apurado. Coloca aí para nós. O perfil dos internados no hospital universitário com Covid mudou. Com o avanço da vacinação, o número de pacientes idosos e de casos graves diminuiu. Pessoas cada vez mais jovens têm dado entrada no HU com a doença. A idade daqueles que morrem em decorrência do vírus também reduziu, chegando a até 22 anos. E os mais novos têm tido casos mais graves. Então, repetindo, muitos deles com comorbidades e que sofrem descompensação devido ao quadro viral. O percentual na taxa de ocupação de leitos da UTI pediátrica chamou a atenção. Diferente da semana anterior, em que a unidade chegava a ter 9% das vagas ocupadas, nesta chegou a 27%, um índice três vezes maior. A explicação para o aumento na taxa de ocupação da UTI pediátrica Covid seria a sazonalidade. No inverno, as crianças e adolescentes tendem a desenvolver síndromes respiratórias, o que leva ao aumento no número de internações. A diretoria clínica do hospital reconhece que são tempos atípicos. No mesmo período do ano passado, o número de casos era menor. A explicação está no isolamento social. Então, no ano passado, não havia escolas e creches abertas. Os adultos estavam tomando maiores cuidados. O isolamento social era obedecido. Esse ano, ocorreu maior liberação da sociedade. A maioria das doenças não estão ligadas à Covid-19. No caso dos bebês, por exemplo, os problemas são causados por comprometimentos pulmonares crônicos. Também houve registros de síndromes respiratórias em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Essas doenças respiratórias acometiam, 2, 3 anos atrás, recém-nascidos e lactentes pequenos. Então, muitos recém-nascidos prematuros, que tinham comprometimento pulmonar crônico, que a gente chama de desplazer branco pulmonar, e adoeciam em casa e vinham com quadro respiratório grave e iam para a ventilação mecânica, que ficavam muito instáveis. Tivemos, sim, um aumento de Covid na faixa etária pediátrica nesses meses de abril e maio e houve uma redução a partir daí.